No pain, no gain, never stand down, made our own way No pain, no gain, never stand down, made our own way I've already subscribed, and the rules are available here on the Facebook Card Monsters I'll show you quickly how it works, what the rules are, what the rules are I'm very anxious for the first championship There are 3 rules that I've seen as well There are 3 Brazilians together with me That's it guys, we're together If you want to subscribe, let's see how it's available And what else will be available in this tournament Let's go Well, we're here on the Facebook page of Card Monsters For us to see the tournament The first edition of the tournament They will first liberate 64 slots For those who want to participate in the tournament And if they pass the 64 slots, they'll be able to liberate For other players, according to the order of the arena From the highest to the lowest level So, the better you have in the arena The more chances you have to participate Also, the players who can't be subscribed Or not be accepted They will be able to participate in the tournament From the stand-by list So you'll see just how it will happen As things And what part of the game is very simple You just need to register Se inscrever no Discord Que é um aplicativo de redes de jogos Tem o link da solicitação É muito simples, é muito intuitivo Para você se inscrever É muito fácil, eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês Como é que se inscreve para participar do torneio Depois que você se inscreveu Você precisa colocar esse código aqui No Discord para poder estar participando Você procura pela hashtag Torneio de novembro E aí você digita lá Você posta Meio que um comentário Uma coisa, uma contribuição Em que você coloca o seu player ID Que ali está dando a sugestão Seu nome dentro do jogo, seu país, sua arena E o seu e-mail E como é que vão funcionar Mandou isso ali Está candidato a participar do torneio E como é que vai acontecer Vai ter a fase de grupos De 16 grupos Com 4 jogadores cada Os grupos vão ser montados de acordo Com a sua time zone Com a sua hora de partida Para que poder ter compatibilidade De todas as partidas Os 4 lutadores vão lutar Todos contra todos Cada vitória vai dar 1 ponto E cada derrota vai dar 0 pontos Então os que tiverem mais pontos Os 2 jogadores que tiverem mais pontos Passam para as oitavas de final É bem semelhante como é que é Nos campeonatos Tipo de mata-mata Por exemplo A Copa do Mundo Por exemplo E se o grupo terminar Com todo mundo A mesma pontuação A partida Vamos fazer mais uma partida Para definir Quem que vai passar Os grupos serão publicados No Discord No dia 10 de novembro À meia-noite GMT7 Tem que ver qual é o horário Que vai bater aqui no Brasil E como é que vai funcionar Os play-offs Primeira rodada 16 partidas Os primeiros players Que atingirem 2 pontos Passam para a segunda fase Segunda fase 8 partidas Os primeiros players Que conseguirem 2 vitórias Passam para as quartas de finais Quartas de finais A mesma coisa Semifinais Os dois primeiros players Que atingirem 2 vitórias Passam para as finais Os perdedores vão voltar Pelo terceiro e quarto Terceiro e quarto É uma partida Primeiro jogador Que vencer 2 Que tiver 2 vitórias Vai ficar em terceiro E o perdedor em quarto E a mesma coisa É na final E Todas as partidas Serão publicadas No Discord No momento em que Começarem cada rodada E os prêmios São muito interessantes Em primeiro lugar 700 gemas Mais 5 card packs Então 5 pacotes Em segundo lugar 500 gemas 4 pacotes Terceiro ali Tá beleza Aqui tem todos os prêmios Os caras que chegarem Na quarta final Ganham gold O cara que chega só Na segunda rodada Ganha gold Primeira rodada Ganha gold Também Prêmios adicionais Se Se você gravar As suas partidas E postar no youtube Você vai ganhar 200 moedas De gold A mais Você precisa mandar O link No Discord Pra Poder Tá participando E durante o torneio Se você tirar Uma foto Durante a partida Mostrando o seu Ide de batalha Como mostra aqui Por exemplo Você Ganha Aqui não diz O que ganha Ah você pode Não Aqui só não diz nada O que ganha Aqui Tava me confundindo Depois que forem Publicados os grupos Todo mundo vai ter Todos os oponentes Vão poder Vão ter que ter Adicionado Os seus oponentes Na sua lista de amizade Pra poder fazer As partidas Então a fase de grupos A primeira fase de grupos Vai do dia 10 de novembro GMT Meia noite GMT 7 Até o dia Final do dia 11 de novembro GMT 7 Então tem mais ou menos Uns dois dias Pra poder fazer as partidas Mesma coisa Não aqui Temos apenas 24 horas Pra player Playoffs Round 1 Round 2 A mesma coisa Os playoffs Quartas de finais Temos a mesma coisa Também Um dia Semifinais Também Um dia Terceiro e quarto Um dia Também E a grande final Também temos Apenas um dia E aqui Questão Dos decks Não serão Ou terá Nenhuma restrição Ou cartas banidas Durante o evento Então você pode usar Qualquer carta Pode usar Um deck só de lendárias Pode usar Nenhuma lendária E tudo mais Mas você pode usar Também diferentes decks Durante o torneio Inclusive Durante as playoffs Você pode ir Mudando os seus decks Não precisa jogar sempre O campeonato inteiro Com o mesmo deck E basicamente Era isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa atualização Ter esse torneio Eu me inscrevi Tomara que dê tudo certo Para a gente poder participar Estou muito ansioso Para poder participar Fica aí o convite Para vocês Então é muito simples Se quiserem que eu faça um vídeo Mostrando como se inscreve Para o torneio Deixa o like Amanhã eu posso estar Gravando o vídeo E postando para vocês Como é que se faz Para quem teve alguma dúvida Mas é muito Muito simples Era isso galera Deixa eu deixar o seu like Se inscreva se não for inscrito Tamo junto Falou E fui Tchau Tchau